Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não preciso tentar saber que eles são gostosos O que é isso? 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 É isso? Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí